Tem sido muito gratificante fazer parte da família RBE, tem sido uma aprendizagem constante e é um orgulho poder contribuir para a formação dos novos leitores ao longo destes 20 anos. O que considero mais importante para as bibliotecas escolares nestes 20 anos foi realmente a publicação da portaria que regulamenta a função do professor bibliotecário em julho de 2009. Foi um avanço muito importante para a rede de bibliotecas escolares e na altura foi motivo para festejarmos. Algo que me marcou durante o meu trabalho enquanto coordenadora interconcilia foi sem dúvida a realização com êxito do nosso primeiro encontro de bibliotecas do Alentejo, ler e formar leitores no século XXI, que este ano já está na sua quarta edição. O que mais motiva é sem dúvida o dia-a-dia com os professores bibliotecários nas bibliotecas escolares. O caminho para o futuro é prosseguir o nosso grande objetivo, que é mesmo formar leitores, dotar as bibliotecas escolares com novos equipamentos tecnológicos e direcionar as bibliotecas escolares para os novos leitores do século XXI. Das palavras que nos foram dadas, escolhi quatro. Uma, escolhi a partilha, partilha de ideias, partilha de comentos, partilha de experiência entre os coordenadores interconciliais, entre os coordenadores interconciliais e os professores bibliotecários, partilha de boas práticas, partilha de atividades entre todos os professores bibliotecários. A outra palavra que escolhi foi a leitura. Formar leitores é mesmo o nosso grande objetivo. Incentivar os alunos à leitura em vários suportes e com diversos objetivos ou mesmo motivações. A outra palavra que escolhi é o acesso. Acesso à informação nos portos tradicionais e nos inovadores. A última palavra que escolhi foi tecnologia. Equipar as bibliotecas escolares com novas tecnologias e continuar a apostar na formação dos professores e dos alunos, tanto nas áreas da literacia dos média, como da literacia da informação e na literacia da leitura. Legenda Adriana Zanotto